Não entendi o 7 e 8 depois do 4, mas tudo bem. Eu ia falar assim, nossa, mas tem a Mia Khalifa lá no outro time, mas vai que é... Vai que é a Mia Khalifa mesmo. Vai que ela fica uma guarda. Eita, eu fui abrir a foto da Mia Khalifa. Abre lá a foto da Mia Khalifa, dá nem pra ofender, velho. Ela mesmo? Ela mesmo, olha lá. Ei! Eu não sei quem é. A Mia Khalifa você não sabe, ô, Felipa? Não. Procura aí no Google. Já vi que é coisa obscena. O quê? A gente aqui fala coisa obscena, Felipa? Que absurdo. Não, a menina mesmo. A menina não, ela não fala nada obsceno. Ela não fala nada. Ela nem fala nada. Na verdade. Ela nem fala nada. Entendedores entenderão, deixa aí. Não expliquem nos comentários, tá, pessoal? Que horror. O que foi isso, sério? Que horror. Já começamos com os vídeos mais 18 aqui. Plaseitinho. Ai, caralho. E abracei o Milt ali. E dei a Mia Khalifa abraça uma piroca. Bele título de vídeo. Abracei que nem a Mia Khalifa. Você não pode colocar isso no seu vídeo, Felipa. Não, eu não posso. Eu gravo pra crianças de 10 anos. Exatamente. Inclusive, eu vou já ligar pra mãe. Doente de Natal aqui, matando pessoas. Tá errado isso aí, Felipa. Quer saber? Vamos ruxar e foda-se. Mano, vou entrar daquele jeito. Bora, 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 bora. Ih, meu mouse tá travando. Também não tô burro, né? Eu tô indo na base da porrissa. Ih, caralho. Deitei outro já. Já? Caralho. Tá, ele tá lá dentro deitado. Eu não consegui finalizar ele, não. Ah, em cima. A Valky tá em cima. Ah, batatei, velho. E olha quem me matou. Puta que pariu. Deixei o Jäger no chão. Ah, time. Eu matei um e deitei o outro. Vocês estão morrendo? Como, mano? Ô, inferno. Fica a escada aí. Na sua direita aí, Sarinha. Na sua direita, Sarinha. Esquerda, quer dizer. É, isso mesmo. Tem um deitado lá. Ah, tá morto, eu acho. Cadê, mãe? A Valky morreu já. Tá aí mesmo, Sério. Tá aí mesmo. Não, 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 não. A C4! Nossa, abraçou a C4. Que nem a minha califa abraça uma piroca. Abraçou a C4 aonde, filho? Ela ficou parada ali, ó. O cara fez cagada de novo. Ele não viu na câmera dele, a gente não apareceu, Felipe. A C4 voou na cara dele. A C4 voou em você. Você tomou hit da C4, Sério. Só pra você ter noção, velho. Ela ficou paradinha ali, mano. Não tava parada, não. Ela tava na sua cara. Não é possível, porque ele não viu. Ele não viu. Mano, ela tá reta com a sua mira. Você viu, né? Isso aí mesmo. Tá ali essa pilada. Acho que ela deitou. Isso aí. Não vara, não, mano. Putz, eu não daria a volta, não. Tendo visão do maluco, eu não daria a volta, não. Vara aí, mano. Ah, meu Deus do céu. Eu tô ficando nervosa. O cara correu, né? O cara correu, claramente o cara correu. O cara não ia ficar parado. Ai, caralho, o maluco passei aberto assim, foda-se. Gente, entra no... Não vou cornetar. Vai que o Rafa sabe o que tá fazendo. Falta ainda. Falta um minuto. Porra, eu vacilei, mano. Era pra eu ter matado esse cara aí, sabia? Isso, muito bom. Ai, porra. Ai, meu Deus. O Felipe deu um berro. Olha aí. Olha aí, que beleza. Era só entrar no objetivo. Era só entrar no objetivo e cobrir a porta, mano. Ai, meu Deus. Vamos aí. Apesar que, pera, eu quero um personagem rápido. Não importa. Não me besa. Caramba, que início ruim que eu tive. Seu início foi o mais perfeito de todos. Uma sequadrona. Falta de azar. Cabeciosa. Ai, ai. Nossa, olha a gente que vai defender. Que beleza, né? Os caras pegam o melhor ponto e pegam o... Ah, não. Pelo menos que o dono dele é uma merda. Não, não. Ora, ora. Não é que temos um Hulk aqui? Será que rola a famosa? Vou arriscar, hein? Vou arriscar, hein? Cara, a famosa não. Eu vou arriscar a famosa. É você... Precisamos de reforço aqui no frigorífico. Tem drone aqui. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Tem aí, né? Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Porra! Vão te detectar se continuar nessa zona. A Twitch tá na jornalinha daqui. Nossa senhora. Matou a Twitch? Sei. Ah, tava lá fora ainda. Tava fora ainda? Ah, é que eu tava lá fora. Tá bom. Não vou detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. Eu giro. Acete. Ela tá com a metade da vida. Mas tem mais um. Ah, vai tomar no cu, velho. E aí, eu vou tentar a miada. Tá na minha direita aqui, ó. Boa, Mati. Boa. Eu tô com a mira muito cabaçona. Tive que mudar de mira, velho. Ainda bem que eu mudei. Boa. Boa. Ele falou uma vez duas vezes. Repetiu na Kill Can. Boa. É verdade. Agora que eu entendi que ele ia repetir na Kill Can. Os caras são muito babacas, né, mano? Eu vou de Twitch. Twitchona. Porque eu comprei Skig Nova pra ela. Então, foda-se. Vou trocar de mira porque, né? Tô com batata. Eu vou sem... Mano, essa música tá na minha cabeça. Ai, que ódio. Eu escuto uma vez essa porra dessa música do Lance Antônio. Eu fico cantando ela eternamente, velho. Dois filhos e um cachorro. Não, não. O que ele tá cantando é eu. Não, eu tô cantando a Mariela. Mariela. Qual que é essa? Você precisa achar o contexto. Eu vencei a Mariela. Nossa, eu nunca ouvi. Essa não é essa. Na verdade, eu vou ser o Mariela. Aliás, meu namorado demorou muito pra entender essa música. Porque ele canta. Eu vou ser o Mariela. O que vocês entendem? Mariela. Você e a Mariela. É, então. Putaria, né? Eu vou ser o Mariela. Eu acho. Duas mena e um cara. A gente ficou muito tempo discutindo isso. Aí um dia a gente decidiu escutar a música inteira. Ele tá cantando sobre a lua. Oh, que bonito. Vai. É nova, moça? Nunca ouvi, não. Não sei. É nova? Você vai ser que mãe é de história. Você que é fã do Luan, hein? É, nova. Ele, é, ele não perde um. Isso ali é só que eu tô ligado. Vou tentar salvar esse drone aqui. Será que eu consigo? Risqueiro. Eita porra. Porra, põe aquela ali, velho. A minha califa, velho. Tá louco, tio. Quero dar sua mala, isso. Boa. 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 Peraí, Felipe. Eu tô com o drone ali dentro da Twitch. Vamos ver se... Ai, é sério? É sério que eu abracei o mute? Vai tomar no cu, mano. Eu saquei porque eu caí no drone. Eita porra. O cara voando ali de cima. Felipe, tem gente em cima. Se eu tá cobrando o buraco, eu vou olhar em cima aqui. Ah, não é possível, mano. Nossa, que mentira do cacete. Deixa eu ver se eu consigo voltar no meu drone. Não consigo. Me ajuda. Ai, meu cu. Aonde, Felipinha? Eu tô com o objetivo mesmo. Mas aonde que eles estão, sabe? Eu tô aqui em cima. Eu tenho visão. Eu tô com um drone aí, mas eu queria... Deixa eu ver se eu consigo jogar outro drone. Felip, vamos dar cover que eu tô aqui com a cara na janela aqui. Ah, tem um escudo na sua direita aí, Felipinha. Tem mute por aqui, mano. Fui avistado. Felip, eu vim de se atacar a porra. O escudo, o que é que é isso? Tá em cima? Tá do escudo. Entra aí. Ah, nas costas aqui, Felipa. Dá a escada, dá a escada. É daí mesmo. Tem um buraco na parede lá que você fez. Mas tem... Aí. Boa, Felipinha. Boa. Boa. Vai, vou repetir, vou repetir, calma. Boa. Ai, eu tô me divertindo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, quanta besteira. Ah, o cara pegou meu Jäger, mano. Meu amor, eu potei o capacete no Jäger, mano. Foda-se. Será que rola um God Tachanka? Nossa, eu tava pensando nisso. Por que que será que ele não pega o Tachanka? Eu vou de Tachanka. Sabe o que eu vou fazer ainda? Eu vou armar a minha metralhadora naquele fundo lá da garagem, velho. Pegar os bobão tudo quando eles passarem pela van. E se der respawn ali, né? A foda é que nunca dá, né? Tá em cima. Aqui dá pra pegar, acho que é daqui que dá pra colocar o Tachanka e pegar os caras lá embaixo, não é? Não, não é não. Saco. Olha, não sai da minha cabeça, porra, mano. Não dá pra eu fazer? É meter um escudo a mais. Ah, já sei. Não dá pra eu... Puta, pode dar uma merda isso aqui que eu vou fazer, não pode dar muito certo. Ih, começaram a varar bala ali. O piso tá mais resistente! Já tem gente aí? Ah, não dá pra falar. Também não aqui, ó. Rapel? Uhum. É rapel, peraí. Vem, vem bobão, vem bobão, vem bobão. Bota a cabecita. Foi você que destruiu a porta daqui? Fiz nada. Não fiz nada não. Ah, dai, quem foi? Eles estão no tetro. Mandando o C4! Ah, gente, já entrou no objetivo, eu acho, hein? Ah, não, me pegou de ponta cabeça, eu não vi, velho. Puta, que merda. Sério? Não, não me pegou. Ah, mano, sério? Não, eu não sirvo pra jogar de tachanka, né? Muito ruim jogar. Caralho. Tem na janela aí. Tem na janela lá, Ash. Tem na janela lá, Ash. Tem alguém na escada ali, pelo jeito. Na outra escada. Tá aí em cima do nosso sapão, mano. Opa, caiu. Pior que ele tá vindo ali no drone, vai chegar no pre-file. Aê! Arrochou. Pegou, ele escutou. Caralho, linda! Boa! Flechou lá, Filipa. Entendeu. Fechou aí, ó. Foi daí mesmo que veio a flecha. De novo, Filipa. Boa, Filipinha. Badita, hein, mano. Mais. Deixa eu ver se eu acho na câmera. Nossa, tá se tremendo ali, mano. Na escada, na escada, na escada. Ai! Que susto, aquela porra daquele bando dançando ali. Boa, Filipinha. É nóis, tá? Carregou, caralho! Boa! Olha! Que balita, Filipita. Quero até ver as skins de todo mundo. Agora a gente merece mamar. Essas skins bonitas, essas skins elegantes. Caralho, meu cara tá com a mão na cintura, velho.